E aí E aí E aí E aí Olha, apareci no hall, que milagre que só tá aparecendo esses caras aí dessas guildona muito louca e tal mano, buguei muito aqui não consigo pegar a a a derrubei, caí, caí, caí ah, vai me finalizar, cara faz isso não, cara, pensa na sua vida também Nossa, mano, você me deu um susto aqui agora Tá aí embaixo, atrás Xuxa Atrás de você Xuxa Ah, ele tá de P40, não moço, ele tá de P40 Ele tá de P40, me lasquei me lasquei, me lasquei o cara de P40, velho Ô Xuxa, eu tô com lag, velho Tem um cara aqui, ó Finalizei ele, finalizei ele finalizei ele, porque eu quero, eu preciso pegar meu token Tem cara lá na casa amarela Tem cara lá na casa amarela Meu Deus Eu preciso me curar também Tem cara na casa amarela Ai Ai Tá rambão aqui, mano Ih, nas costas, nas costas, que eu nas costas aí, mano Tem 40 Atrás da aredinha, atrás da paredinha Ih, atrás da parede Ai, capa Já rela um kit Tá pra bater aqui, ó Ai Calma aí Ah, pô Ih, morreu Morreu Tô bugada Tô bugada, tô bugada, tô bugada, tô bugada Tô bugada Muito bugada Atrás, boa, atrás, atrás Boa, mano Boa, mano Credo Credo Quase que eu vou papar Ah, se eu com colete 4 debulhar Ah, para, vai Mas sem gelo Pra mim, partida perdida é partida sem gelo, eu disse Já era Tinha 16 vivos na primeira, assim Dá um capa nele, mano Agora se levando, dá um capa nele pro lado, depois Ele vai, ele vai pegar aí ao lado da factora Vai, o outro vai pegar pra colar, eu acho É Vai, vai um pro cada lado Vai, o outro Enche o, enche o HP Enchi Enche o até É, vai, segura eles no gás também Ih, pô Ih, pô Morreu Nossa Eu dessa distância atiria de cara de mira branca Ah, então tá ruxando, tá ruxando, tá ruxando Não tem mais kit Tô 40 Que merda, se tivesse gelo ali, mano O outro ficou sem capa e sem capacete Ah, gelo Sempre falta gelo, mano Sempre falta gelo Como é que pode? Vamos clock, vamos clock, vamos clock Vamos clock, vamos clock Clock, viu gente Nossa, olha o nick desse cara 9, 9, 9 mais Ai ai Meu Deus do céu Eu vou fazer o bug da mira só Só ficar cego assim No dia afora tem gente lá no drop Tem um 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 Botaram um gelo lá Ninguém luteu aqui nada Perfeito Caraca Morre, mano Nunca mais vai pegar o drop parado Que nem uma status Se eu abrir status Pula Tá correndo Em direção a A Ih, tem cara atrás Ah, derrou Eu não tenho gelo Da onde você levou Também não Pode Não, calma Tem eixo de lança Quem tá de lança? Ajeitei eu aqui Quem tá de lança? Eu Você é da puta? Avisa, Fih, quando você estiver de lança Ameada, ameada Caraca Foi Ele foi pegar o drop e ficou lá Que lança Tá ostentando a bala de lança Ah, velho Tô cheio de lag, velho Tá foda Poxa, eu gastei dois gelo com uma... Tá roxando Tá roxando Tá roxando Ah, filho do rapariga Yes Nossa, mano Ele me deu um susto, velho Grito Derrubou Derrubou E o maté da árvore Perfeito 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 Mano, eu coloquei o gelo, não fui? Derrubei um lá, Xuxa Tô com lag, velho Tô com lag E aí, Pedro? Eu tava com 3.100 e pouco pontos Aí eu fui descer tudinho de novo Aí eu tô subindo agora de novo Eita lasqueira Desci só por descer mesmo Só por descer Bem atrás Nossa, eles tão vão caindo no meio do tempo, gente Só pega a arma e regaça eles Eu não vou conseguir cair na casa branca, né, Fernando? Nem perto Eu vou caçar uma arma aqui, vou cair em cima eles tão... Ah, eu vou caindo dentro da casa, velho Eu vou cair sozinho dentro da casa Eu vou cair embaixo e pegar esse P90 aqui Ah, mano, eu ia cair e pegar a P90 Na hora que você falou P90 Eu pensei Será que é a mesma P90 que eu tô querendo pegar? É sim Ah, velho Eeeeee... Eeeeee... E duas, rapaz Eu tô querendo subir o carro pra esse cara aqui? Watch Tem um cara aqui nessa casinha aqui, pequenininha, Pio Tem um cara aqui na casa branquinha É, na branca É, na branca Eu acertei muito grande Eu acertei muito grande Eu peguei um corrente logo Ele tá muito errado então, Xuxa Eu acertei bastante no meio também Poxa Eles tão aonde, gente? Mas quem me deu tiro? Mona, ele tá na casa branca aqui, na minha frente Olha, eles vão subir a escada aqui, Valde Valde Subiu, tá lá embaixo Tá em ME Se vocês irem por cima, dá pra lançar ele Gente, vamos... Vamos todo mundo Ai, Cran! Tem costa Ah, tem costa Cran! Ai, socorro! Ai, caçamba 2 na mini 12, já fui Já levou Ai, gato Tem um aqui, mas eu Eu tô sem... Tô sem munição 5 tiros 5 tiros 5 tiros 5 tiros Toma na cara Perde Ih, rapaz Será que ela ficou boa agora? Não, é porque tava de pertinho Não Bora, Mani Não, ó, é o seguinte Quando tiver sem colete ali Não vai aumentar dano nenhum Não vai fazer nenhum efeito Vai aumentar... Ó, lá na... Claro que vai Não Olha a descrição dele Lá na descrição fala que tem cara descendo pra... Lá fala que ele aumenta a penetração da bala Lá não explica Lá não fala assim... A penetração de armadura Mas ele não especifica Tem um cara que... Mas ele não especifica se é... Esse aí que eu não tinha entendido ainda Ele não especifica se você tá sem colete ou se tá de colete Ele fala que aumenta a penetração da bala Tem cara aqui no container Cadê? Cara, Mani Eu falo que o Mani não vai pro céu não Credo Vem, o que que foi isso? Hum, ia pegar os cara com a costinha O Xuxu fez exatamente o que eu ia fazer Eita Meu Deus, velho Não consegui nem jogar o lança Surpresa Eita, Kran Ai Se eu tivesse mais um gelo eu ia me... Eu ia me... Eu ia me trancar Não deixa o like, velho De tão leque que tá com você aqui Ai